Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está visualizando esse vídeo aqui, mais um vídeo do Wagner Pius aqui Desculpa aí por não estar postando aí mais vídeo, faz dia que eu não posto vídeo aí rapaz, devido a correria, a temporada do macuco chegou né E bastante encomenda graças a Deus aí, mas logo logo a gente vai estar postando mais vídeo aí Tá aqui uma chororocadeira de palheta, essa na madeira canela e buia, mas se o cliente quiser outra madeira a gente também faz em outras madeiras É chororocadeira de palheta, vamos dar uma assopradinha na bicha aqui A tampinha aqui pra proteger a palhetinha né Tá aqui ó Vamos dar uma assopradinha na bicha aqui A tampinha aqui Tá aqui ó, latão, chic show, só pra proteger aqui, pra não danificar a palheta, né? Mas tá aqui ó, se alguém quiser adquirir também uma peça dessa aqui, é só entrar em contato com o Wagner aí no telefone 065-992-46-1912 Um grande abraço aí pra todos aí, e que todos ficam com Deus aí